Olá meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, domingo de manhã, manhã já é 11 horas, né? O que que vai acontecer? Ontem eu tava já pensando, porque quando eu fui me arrumar pra sair, é aquela bagunça ali nas minhas maquiagens, nos nossos produtos de desodorante, perfume, essas coisas, e vira numa zona, porque é tudo apertadinho dentro do meu guarda-roupa. Daí eu tinha pensado em fazer assim. Lá no quarto do nenê tem aquele balcão branco que uma vez eu colocava os nossos perfumes coisarados em cima. Eu tava pensando, eu vou trazer ele aqui pro quarto, aí tipo, eu vou dar uma mudada no meu quarto e no quarto do nenê. Aí eu pensei isso ontem à noite, e hoje veio a prova que eu vou ter que fazer isso, porque o nenê tava com o costume de subir em cima daquele balcão. Ele subia em cima do balcão pra mexer na TV e no note, que fica em cima do outro balcãozinho dele que tem as roupas. E hoje eu tava no banheiro, e quando eu escutei um barulhão de uma coisa que caiu, e eu não dei bola, porque eu achei que era o... Porque eu achei que era... que ele puxa, né, o... o negocinho lá que fica em cima do balcãozinho, e caiu as bolsas dele. Eu pensei que foi isso. Quando eu saí do banheiro, ele tava sentado em cima do colchão, e aquele negócio virou, eu acho que ele subiu em cima e o negócio virou pra cima dele. Só não acertou ele, porque tinha o colchão no chão, e porque a gaveta tava aberta, a portinha tava aberta, e daí ele ficou entre meio a porta aberta e a... E o gaveteiro, senão o negócio tinha caído em cima dele. E é um negócio de madeira, é um negócio forte, pesado. Eu quase tive um infarto quando eu vi. Então agora é que eu vou ter que mudar de vez, vou ter que tirar aquilo lá de vez, pra não acontecer de cair em cima dele uma hora dessas. E acabar machucando ele. Então eu vou fazer essa mudança, vou mostrar como que tá a casa pra vocês, tá pior que aquele outro domingo que eu mostrei aqui pra vocês, que eu tava organizando. Mas enfim, eu vou arrumar a casa e vou fazer essa mudança. E vou trazer vocês juntos. Então, bora lá pro vídeo. Vou começar mostrando o meu quarto. Que tá assim. Lá em cima, lá, é tudo roupa limpa que eu recolhi ontem à noite. Aí aqui as cobertas, daí lá tem os prendedor que eu coloquei aí dentro da sacola, porque eu não achei onde que o Nenê colocou o potinho dos grampos. Isso aqui é roupa, é... Roupa que a gente saiu ontem, que a gente chegou e jogou, tem o cobertor, tem toalha de banho. O Nenê tá com o cabide, as minhas blusas limpas, que eu tirei o cabide pra escolher uma blusa, e tinha três blusas num cabide só, e ele tá aí caminhando com a blusa. Aí aqui no meu guarda-roupa ali, ó, a zona que vira quando eu vou ter que fazer maquiagem, alguma coisa, porque é tudo apertado, tudo tem que tá arumando, sabe? Então eu quero organizar aqui, eu só vou deixar a maquiagem. E daí eu vou trazer o balcão aqui, nesse espaço aqui, vou impurar a cama mais pra lá. Vou trazer e vou encaixar ele aqui. Vai esconder a tomada, vai. Mas enfim, quando eu quiser secar o cabelo, ou eu puxo a extensão, ou eu vou secar lá no banheiro. E daí eu vou trazer o balcão e vou colocar aqui. Meu Deus. Aí passando pra cá. O quarto do Nenê, que tá aqui. Pense, esse balcão aqui, ele tava sentadinho aqui, ó. E ele ficou dentro desse, dessa encaixada aqui, ó. O balcão veio inteiro pra cima dele. Só não caiu em cima dele por causa do colchão que ficou segurando. Daí aqui tá a caminha, que ele dormiu, tudo desarrumado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou organizar aquela parte ali, esse balcão vai sair, vai ficar só aquele ali, que daí aquele ali não tem como ele trepar em cima. Porque ele trepa ali por causa desse daqui. E daí eu quero arrumar as malinhas dele, os álbuns de foto dele, tudo. Eu vou pegar e eu vou arrumar lá em cima. Aquelas caixas eu vou levar pra cima do meu guarda-roupa. E eu vou arrumar ali em cima, daí, pra ficar arrumadinho as coisinhas dele. Aí aqui na cozinha, tá assim. Tem roupa jogada. Que o Nenê ora as tuas coisas. Daí o sofá tá aqui uma bagunça mesmo, tá uma bagunça. Louça, tem louça a fuzel. Porque eu não lavei louçom até o dia inteiro. Nem de noite, nem de meio-dia, nem de manhã. E a casa tá assim, ó. Virada, meu marido tá ali jogando. O meu macho tá ali jogando. Então, bora lá pro vídeo. Virada, a casa tá assim, porque ontem eu não fiz nada. Porque ontem eu tava bem mal, tava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Daí eu ficava meio zonza, sabe? Não sei o que que deu. Tava com muita dor de cabeça. Daí... Eu não fiz nada, porque eu não tinha vontade mesmo de fazer nada. Daí de tarde eu falei pro meu esposo. Nós ia comer pizza com o meu cunhado. Daí eles não foram, porque lá a minha cunhada e a Nenêzinha tão meio doentinhas. Daí elas não quiseram ir. Aí eu falei pro meu marido, vamos sair. Eu falei assim, vamos lá no shopping com o Nenê. Vamos sair pra ver se passava, sabe? Aquela minha dor de cabeça, que é uma coisa ruim. Aí nós saímos e voltemos. Daí comprei uma pizza e tudo. E comemos e eu viemos dormir, porque eu não aguardava. Daí hoje eu já acordei melhor. Olha. Pessoa. O que você tá fazendo? Tá chupando o bico? Gente, tem gente chupando o bico aqui. Você tá chupando o bico? A criança tá chupando o bico agora. Depois de grande. Mas enfim... Bora lá então começar a armar essa casa. A criança tá chupando o bico. A criança tá chupando. Tá chupando o bico. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto